Eu quero ir para a cidade Já que o campo me oferece Que eu lá na cidade tenho Que eu lá na cidade tenho Quem penas por mim padece Fui colher uma do mar Estava madura no ar Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Dá-lhe um aperto de mar Estava madura no ramo Estava madura no ramo E o ramo caiu ao chão Os pompos quando namoram Cozam as asas no chão Para que as pompas não vejam Para que as pompas não vejam Para que as pompas não vejam O bater do coração Fui colher uma doar Estava madura no ramo Fui encontrar no jardim Fui encontrar no jardim Aquela mulher que eu amo Aquela mulher que eu amo Dá-lhe um aperto de mar Estava madura no ramo 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 Fui à fonte para te ver, ao rio para te falar Nem na fonte, nem no rio, nem na fonte, nem no rio Eu não te pude encontrar Dá-me uma piquinha de água, peça que eu a socorrer Entre pedras e pedrigas, entre pedras e pedrigas Há alguma vontade de haver, alguma vontade de haver Que eu vou olhar a garganta Que eu cantar com a rosa Que eu cantar com a rosa Com a rosa, linda e canta